Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Mais uma maratoxinha no ar e hoje é de Bridgerton, sim! Aquele conteúdo que a gente espera desde o final de 2020, que a gente tá em cólicas, desesperado pra ver a adaptação do segundo livro da série da Julia Quinn, O Visconde Que Me Amava, que conta a história de Katie e Anthony, o casal que é dono proprietário do universo de Bridgerton, sim! Afinal de contas, os novos líderes dessa família maravilhosa e mais castanha de Londres. E hoje a maratoxinha conta com a Ju, sim! Do clubinho, lá de leituras. Ela estará aqui comentando todos os capítulos junto com a gente em todos os vídeos, então você já sabe qual é o modus operandi da maratoxinha. Assistiu um episódio na Netflix? Corre aqui no canal que já vai ter o vídeo comentando esse episódio pra você degustar essa experiência de Bridgerton 2 da melhor forma possível. Não esqueça de comentar no Instagram, no Twitter, aonde você estiver que está acompanhando a maratoxinha. Use a hashtag maratoxinha Bridgerton e marca a gente, arroba coxinha nerd e todos os outros Instagrams pessoais. Meu, do Panda, da Ju estarão aqui na descrição também. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, manda os vídeos da maratoxinha no grupo da família. Eu sei que tu tem uma galera que leu Bridgerton junto com você e que também estava em cólicas, desesperado pra ver esse casal maravilhoso acontecendo. Não esqueça de se inscrever no canal, se você tivesse chegado aqui de paraquedas pelo YouTube, sem mais delongas. Bora comentar essa temporada maravilhosa de Bridgerton, que eu sei que você aí do outro lado está assim, subindo pelas paredes que nem eu. Bora, que essa série é perfeita, sem defeitos. Vamos começar essa maratoxinha com o pé direito? Sim! Sim! Gente, segunda temporada de Bridgerton On. A gente acabou de assistir o primeiro episódio e corremos aqui pra gravar. Participação especial de Julio. Oi! Tudo bem, meninas? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui, Maratoxinha, Ju. Oi, tu. Temos regras pra Maratoxinha. Sim. Assistimos o episódio, vemos aqui, gravamos o vídeo. Mas a diferença é que Dona Cristiane e Dona Joliana, elas leem um livro. Então, eu não quero spoiler. Tá bom. Na verdade, na verdade, eu acho que aqui, nós temos Pana Lentes que não leu o livro. Sim. Aplausos. Nós temos Cristiane que leu toda a saga. Ai, gente. Dona de Bridgerton. E nós temos eu, no caso, que só leu esse livro, né? É isso. Você só leu esse livro? Não. Você não leu o primeiro? Não. Cagada, né? Cagada. Aí a gente está aqui pra falar desse episódio inicial dessa segunda temporada, que entregou tudo o que os pães queriam. Porque assim, mais do que entregar o desenvolvimento da história nesse começo, eu acho que o fundamental era apresentar os novos personagens, no caso, a família de Kate, da forma que a gente imaginava e idealizava. Verdade. E 100% dos integrantes foram bem apresentados. Mary, Edwina, Kate e Newton. Nosso Newton, aquele que faz tudo, sempre. Cara, eu não percebi toda essa euforia, porque é só um cachorro gordinho que fica no colinho. É, Newton. Newton fala mais sem abrir a boca. Newton é super importante pra essa história. Sim, Newton supremo. Você vai compreender, você vai compreender ainda. É. Mas, quando a gente lê o livro, a gente tem um outro background da Mary, da Kate e da Edwina. O que você achou dessa mudança aí do background deles? Porque assim, quando a Kate para e conversa com a Lady Danbury, eu fico assim, gente, mas não é isso? Sim. Eu acho que estruturalmente, pra família Charma, nesse sentido, agora, né? Pra Kate, pra Mary, pra Edwina, é importante que a Edwina tenha um marido. Isso sempre foi importante. Inclusive, pras finanças da Mary e pra vida dela enquanto viúva. Sim. Agora que ela tá sozinha. Isso se mantém na série. Já era isso. Já era isso. É sobre resolver a vida financeira delas mesmo, que tá tudo pegado. Isso, sempre foi. Elas juntaram as economias que elas tinham... Pra chegar ali. E se mudaram pra lá, porque alguém tinha que sair casado desse rolê. É isso. O negócio era esse, entendeu? Agora, esse plus que colocaram ali político por trás da história, de ter tido ali uma filha que não era de um casamento que os pais aprovavam, os pais entenderem que só a Edwina é uma herdeira agora ali, e que precisa ter esse casamento melhor com alguém que seja da nobreza e tudo mais. Mas eu acho legal porque a série tem um elemento que o livro não tem, que é a rainha. Sim. E a rainha demanda jogos políticos, porque ela é uma rainha. Sim. E a partir do momento que você tem uma rainha gerenciando casamentos em plena Londres do século XIX, tem que ter problemas de nobreza. Faz parte de uma série histórica. Sim. Que colocou uma rainha ali na força do ódio, que a Shonda fez isso. É tipo um Game of Thrones de... Porque o dote e o dinheiro que vai movimentando ali mantém... A roda girando. É, os nobres como burgueses do feudo da parada, né? Sim, sim. Eles têm que casar entre si pra roda continuar girando ali, entre eles. E o dinheiro fica interno, né? Eu gostei muito que eu acho que essa informação aliada com o fio que a Lady Westendal colocou de criticar o fator diamante na sociedade, eu acho que vai ter alguma conexão. Sim. Vai ser como se, ah, não precisa mais disso, tipo, algumas mudanças estruturais e políticas. Eu sinto que foi proposital. Eu concordo e eu acho que isso é fundamental, principalmente pelos próximos livros. A galera que viu só a primeira temporada de Bridgerton, e você, por exemplo, que só conhece a realidade da série, existe um foco muito grande no casamento e nessa apresentação. Isso se sustenta muito bem até agora. A partir do terceiro livro, tudo muda. A partir do terceiro livro, outros elementos entram na história, outras jogadas acontecem, e outros caminhos pra casamentos são apresentados. Ou seja, essa temporada é tipo um rito de passagem, né? Isso. Pra mais verdades. E aí, precisava ser criticado. Tem coisas ali que precisavam sair do foco, do tipo, não precisa ter sempre um diamante. Não precisa ter sempre a apresentação de todo mundo. As mulheres não precisam ser um produto desfilando na sociedade, porque a chave vai mudar na terceira temporada. Muito bom isso. E falar em terceira temporada, você que já leu os livros, a gente viu que tem elementos, muitos elementos, já do terceiro livro, né? Sim. Você quer falar sobre isso, Cris? Acho que é legal. Eu acho que ela é muito carilha, Gabriela. É porque ela tá sozinha numa câmera e sai, entendeu? Não, mas eu tô amando, que tá muito legal isso. Primeiro assim, antes disso, você quer falar alguma coisa sobre essa mudança do diamante, como pessoa que não leu nada ou não? Qual mudança do diamante? É isso que eu não entendi. Ah, Lady Whistadon solicitando que essa parada do diamante caia. A pauta do diamante tem que cair, entendeu? Então, a pauta do diamante, pra mim, foi importante na primeira temporada pra montar tudo em volta da Daphne. Sim. E nessa, o foco sai da rainha e vai pra Lady Whistadon. Isso que é interessante pra mim. A decisão da escolha tá indo pra ela. Porque já era importante, mas quem é essa pessoa que faz essas fofocas? Aí a gente descobriu, então a gente vê outras verdades. E aí agora ela criou a necessidade da existência dela, e aí ela tomou decisão. Sim. Eu acho legal essa questão da Lady Whistadon tá questionando isso, porque isso é uma reclamação da Heloísa. É muito legal que todo mundo preste atenção nisso. Era uma reclamação da Heloísa, a futilidade da Lady Whistadon. A Penélope nunca foi uma personagem útil, e ela agiu com a reclamação da Heloísa. Lá na frente, tudo vai ter um argumento melhor com essa construção do que que tá moldando a Lady Whistadon pelas mãos da Penélope. O que que tá fazendo com que ela se transforme. Porque ela tá mudando também a forma dela pensar. E quem é progressista sempre na história é a Heloísa. Então a Heloísa tá influenciando ela. E ela está se transformando com isso. É legal que Londres vai se moldando em cima dessa visão. Em cima disso. Mas é isso que conteúdo faz, é isso que o jornalismo faz. Ele cria ideologias, ele manipula mentes o tempo todo. O que eu acho legal de trazer esses elementos do terceiro livro e de outras partes também. Porque já teve coisa ali, por exemplo, que rolou, que a gente vê, sei lá, da Raia, assim. Algumas atitudes dela que a gente só vê lá pro quinto livro, pro quarto livro, sabe? Mas a Heloísa tá crescendo absurdamente. É, dela tá participando dos diálogos, dela tá sendo sarcástica. A Raia, assim, é a pessoa mais engraçada dessa família, gente. E na primeira temporada ela não abriu a boca. É, verdade. E nessa temporada ela já começou metendo as três piadas ali em menos de dez minutos. Eu falei, é isso. Nossa, a dinâmica deles tá sensacional. Eu tô amando, amando. Mas nada é melhor do que a competitividade da Kate com ela. Gente, não. Isso aí, cara. A intenção deles é muito bom. Primeiro, eu gostei da forma que eles se encontraram. Amei esse primeiro contato deles, porque não é assim no livro também. O primeiro contato deles é no baile. E ela já tem uma psicopatia com ele. Porque ele tá em todos os jornais como libertino de sucesso. Exato. E ela tem rance. Exato. Só que eu lembro que quando eu li o livro, eu comentava com você que eu já achava que ela tinha um sentimento incumbrado. É, é aquele crush, né? É aquele crush inalcançável. Vou reclamar porque é a única coisa que eu posso fazer. Sim. E aí, no baile ali, né? Que ela tem aquele primeiro contato com ele do cavalo. No baile, eles se encontram. E ela começa ali atrás dele. Sai faísta. Eu falei, cara, tá igualzinho o meu sentimento que eu tinha em relação a eles. Ela já tava de olho nele. E os olhares. Ele olha pra ela lá na primeira cena. Ele sorri porque ela desafia. Ele gosta disso. Cara, ele foi criado numa casa que só tem gente que não sabe ficar calada. Mulheres fortes, na minha opinião. É isso. Não tem um Bridgerton quieto. Ah, mas o Gregory não fala. Só um minutinho, que ele já já tá falando. Porque só pra dar um spoiler aqui antecipado, que não vai fazer nenhuma diferença na vida de vocês agora, o Gregory, ele é tipo unha em carne de Kate. Pra você se dar bem com Kate e ser unha em carne dela, você tem que ser no mínimo parecido. É verdade. Então, assim, não duvide dos Bridgerton. Ninguém ali presta, gente. Tá todo mundo ali, ó. Prestando atenção em tudo o tempo todo. Cara, mas eu amei demais. Eu amei muito esse primeiro episódio. Amei muito. Eu gritei em diversos momentos. Sabe o que eu achei? Eu achei que todos os personagens estão mais bonitos. Sim, dinheiro, né, gente? Entrou. A minha casteleta do Anthony era horrorosa. Cara, mas eu tenho pra mim que isso era proposital, porque ele precisava parecer... Não ter foco, né? Não, ele precisava parecer o que ele era na primeira temporada. Tipo, um visconde que não levava a sério o título, um líder de família que não levava a sério essa questão da liderança. E a gente ainda não tá vendo o Anthony pronto. Não. O Anthony agora, ele amadureceu porque decidiu casar. E aí apareceu o Gene mais responsável, cuidando das contas da família. Porque na primeira temporada, gente, ele não fazia nada. Ele chutou tudo, né? E real, assim, ele era meio chatinho no livro, já. Ele não era tão relapso quanto a série mostrou. Mas a série queria mostrar essa evolução do Anthony pra essa parte da história que é dele. Quando agora ele corta a casteleta, aparece mais apresentável e pronto pra casar, ele fica psicopata da regra, né? Tipo, eu quero uma mulher perfeita porque eu sou visconde, porque eu quero ter filhos e tem que ser filhos perfeitos. É a minha esposa que vai cuidar das minhas irmãs. Tu viu que Violet ali já virou a cara. Não, como você não morri? Eu tô aqui, sabe? Para de maluquice. E ele cobrando a aliança... A aliança, é. Então, assim... Cadê a aliança aqui, ó? Cadê? Cadê? Não tem aliança nenhuma não, garoto. Nem escolheu ainda. É isso. E vai te olhando pra ele e falando... Cara, eu não morri não. Você tá maluco? Então, assim... O Anthony tem uma história muito conectada com o pai, com o Edwin. E a gente vai ver o desenvolvimento disso nessa temporada. Que, inclusive, é o momento que eu aparecerei aqui de olhos vermelhos, porque não tem como ver o pai, Bridgerton, vivo na história e não chorar. Só quem conhece sabe o sentimento. Ah, o pai vai aparecer de um flashback? Vai, vai. Porque é importante pra história do Anthony. É, o pai do Anthony. Mas o ator já tá escolhido pra você? Já, já. Já saiu foto. Já tá no trailer. Tá tudo. Hoje tem uma mega conexão que você vai ver acontecer. É surreal, assim. É muito bonito mesmo. Eu gostei, como a gente já tinha falado antes, da mamãe Violet casamenteira. Casamenteiríssima, sim. Nossa, quando ela chama a atenção, né? Gente, ela é assim. E as meninas todas vertem pra ele. É isso. Ai, que mais. Eu amei. Todas as mulheres, mães desse período eram psicopatas do casamento. Tá, mas a gente entende, por exemplo, na primeira temporada, a loucura pelo Duque. Sim, mas é isso. Que é muito maior. É isso. E Violet, gente, ela fica cada vez pior. Lembre-se que A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G. É muita gente. Ainda tem H que demora um tempo ainda. Que H é cotoquinha. Demora um tempo. O que você tá falando? Os filhos. Os filhos, eles são alfabéticos. Cada um tem um. Ah, começa com uma letra alfabeta. Violet, ela tem oito casamentos pra organizar. Ela está tentando casar dois nessa temporada. Por quê? Porque ela já não aguenta mais. Tá entendendo? Ela tem oito. Ela tá tentando casar dois. O Colin é o terceiro? É. O cara, ele parece mais novo do que aquela que toca piano. A Daphne casou antes, né? Porque geralmente as mulheres casam antes. Casam mais cedo. Quem é D? Daphne. Ah, verdade. Ó, é Anthony, Benedict, Colin, Daphne, ABC, Daphne, Eleonor, Eloísa, Francesca, Gregory, Raia, assim. A Raia, você vai mais nova que o Gregory? É. Na vida real? É. Só que como ela mesma fala, ela é mais legal. Então ela ganha isso aí. Entendi. Ele que lute. Mas é isso, assim, ela é uma mãe viúva, né? Nossa, é muito filho. E a gente não pode esquecer, o pai deles morreu quando ela estava grávida da Raia, É. Então, a gente não tem, por exemplo, a Raia sempre não teve pai. Ela não foi criada pelo pai. Ela conhece só por história. O Anthony é a representação de um exemplo masculino pra ela. Mas isso vai ser demonstrado nessa temporada, talvez? Então, nessa temporada, não muito, é mais no livro dela. Porque aí ela traz um pouco da história dela. Então não importa. Não, mas o que eu quero dizer não é nem isso. É que o Anthony, ele se cobra muito. E a gente, esse flash que passou ali no início desse primeiro episódio, do quanto ele tá focado em contas, 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 cuidar do escondado dele, cuidar do casamento, escolher uma boa esposa, é porque ele sabe a responsabilidade que ele carrega como sendo o visconde nesse momento. Isso é muito sério pra ele. E aí você pode desdobrar com ansiedades, com várias crises que ele tem ao longo da história desde a primeira temporada. É, todos os vícios dele são reflexos desse tipo de responsabilidade. Exato, sim. Então, eu acho legal que a Julia Quinn... E do luto pelo pai dele, que parece que não terminou, né? Eu acho legal que a Julia Quinn, ela traz esse peso da sociedade pros homens, em todos os livros dela. Na primeira temporada, a gente viu o Duque, que por ter, enfim, um pai que morreu e ter assumido aquilo tudo, ele tinha uma resistência muito grande a esse cargo de Duque e a essa responsabilidade de ser alguém que cuida de muitas pessoas. Ele não queria, ele tinha traumas disso. E aí, ele só é um bom marido e um bom Duque depois que ele supera o trauma dele. Exato. E agora a gente tem o Anthony, extremamente estressado, extremamente ansioso, focado em quê? No trabalho de visconde. O Colin volta nessa temporada? Eita, o Brasil! Na verdade, a gente não sabe quando que ele vai voltar. Ele vai voltar. Já, já. É. Chegando, 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 chegando. Primeiro episódio tá um delante. Nossa, e as moças? Gente, por favor, vamos falar da trilha sonora. Madonna! Eu amei. Gente, e quando toca dial-on? Os bailes, as roupas, as joias, as flores. Lady Danbury, com a sua bengala, eu estou aqui vivendo, um negocinho que ela dá no chão com a bengala dela. Ela já madeu. É importante. A Kate, quando falou, ela foi lá e eu era pro meu que mando nesse bodega. É, e tem que tomar cuidado, porque se tu falar torto com ela, a bengala vai no teu pé. Cara, esse primeiro episódio entregou tudo. Entregou. Assim, já deu pra ver o tom que vai ser essa temporada. Sim. Vai ser o Lêninist Lovers que a gente esperava que fosse ser. Então, eu tô bem feliz. Eu também. Mesmo com as mudanças ali, já da adaptação, mas é adaptação, a gente entende. É isso, tá tudo bem. Eu gostei. Eu amei. Hoje foi mesmo. De verdade. Eu amei, gente. Eu sou cachorrinha de Kate, cachorrinha de Julia Quinn, cachorrinha de Bridgerton, e não me importa de falar isso. Valeu. Ah, eu preciso falar, gente, que eu... Olha, uma coisa que me chamou muita atenção, eu comentei isso na hora que apareceu com a Cris, a roupa dos Feathertons. Ah, sim. Que ficou mais escurinha agora. Não, então. No primeiro episódio, eles apareceram muito com tons terrosos, assim. Bem, eles sempre apareceram com o tom amarelo, né? Ou laranja. É tudo com vida. Pra mim, que era uma transição do luto pra retomar essa vida deles, assim. Sim. Como se fosse. Porque assim que passou, que a Lady Wissendon anunciou o retorno da temporada, o tom da roupa já mudou de novo. Já voltou pro amarelo, né? Laranja e tal. A Feathertons, né? A mãe Feathertons, ela é conhecida na sociedade por ter um péssimo gosto. Então, ela veste as filhas muito mal. E ela só compra os piores tecidos, os tecidos mais baratos, que geralmente são essas cores mais vivas. Então, até o luto delas é colorido. É legal ver o tom terroso que vem do luto, pra mostrar que elas estão mais sobras. Mas cada filha tem uma cor, né? Mas que até o sóbrio delas é brega. É meio que isso, assim, sabe? Porque ela é muito brega mesmo. E ela não sabe escolher as paradas. Agora, uma coisa que eu acho legal é que como revelou a Lady Wissendon no final da primeira temporada, e isso só acontece no terceiro livro, isso não acontece no início da história, a gente tem ali um desdobramento dessa descoberta, que era uma dúvida minha. Porque eu ficava assim, cara, se já revelou, eles não podem deixar a Lady Wissendon em stand-by. Precisa mostrar a história dela. E eles estão mostrando os detalhes de como ela faz, e principalmente, fiquem atentos a como ela gerencia o negócio dela. Ela é uma exímia administradora, ela faz tudo sozinha. Ela é uma criadora de conteúdo, né, Anjos? É, ela tá fazendo os public posts dela. Ela tá fazendo os public posts dela. Ela é uma cliente. É isso, gerenciando ali a equipe de suporte dela pra apoiar. Ela tá trocando os favores que ela precisa, inclusive, por mais trabalho. Ela tá fidelizando a cadeia dela. E não só isso, né? Ela tá passando por um dilema moral pesadíssimo, porque a família tá passando necessidade. Ela está com dinheiro, mas ela não pode mostrar que tem dinheiro. E é aí que eu trago o sorriso dela quando o primo Featherington chega. Isso acontece... Porque dá um alívio nela, tipo, não preciso mais... A gente tem um desdobramento disso maior na parte da história dela. Que é, agora, os Featherington vão mudar muito o estilo de vida deles, assim, e como eles vão tocar a vida. Não sei como vai ser na série. Mas a chegada desse primo traz mudanças pra essa família. E a Penélope se torna mais livre. Porque a mãe tem o que precisa, que é o básico pra viver. E realmente é o que ela precisa de um homem que administre a casa. Porque o marido não fazia isso. E as filhas sendo jogadas pro casamento e saindo de casa, sabe? Ela precisa disso. Mas vamos deixar mais assunto pro próximo episódio, porque eu quero ver o segundo episódio? Vamos! Então a gente vai agora assistir o segundo episódio de Bridgerton, segunda temporada. E você já sabe, assistiu o segundo episódio, vem aqui assistir o vídeo. E provavelmente já está no ar, então corre lá pra dar o play. Um beijo e até a próxima. Tchau!